E aí, Diego aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas aqui de alguns inscritos do canal que pediram pra fazer um vídeo sobre como se movimentar na guarda, pra pessoas que tem a perna curta também, como poder fazer uma guarda bem eficiente a ponto de não deixar o adversário passar tão tranquilamente. Então eu vou dar algumas dicas só de como você deve movimentar dentro da guarda, beleza? Então, bora lá! Então aqui ó, a gente vai começar aqui fazendo uma guardinha normal, uma guarda aberta aqui ó, aí. A gente vai fazer uma guarda normal, uma guarda aberta, depois o José vai ficar em pé e aí a gente vai trabalhar a movimentação de pegada, movimentação de perna, tá bom? Primeira coisa, o que você tem que se atentar é, quando você tá dentro da guarda aqui, quando você tá guardando, você tem que usar as pegadas, você tem duas mãos pra usar as pegadas e os dois pés aqui, pra servir, um geralmente serve aqui como um escudo, pra evitar que o meu adversário passe minha guarda, enquanto o outro trabalha pra raspagem, entendeu? Então eles tem que tá trabalhando, não adianta tá rolando com o cara e tá assim ó, com o pé no chão. Fica só um pouquinho perto, tá rolando aqui ó, com o pé no chão, tá? O pé tem que tá em algum lugar ó. Então, esse aqui tá fazendo a contenção, ele tá trabalhando aqui pra evitar que o José passe, enquanto esse outro aqui, ele vai começar a movimentar, na dela arriba, na guarda laçadinha, vai pisar no quadril pra tentar levantar, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é isso, saber se as suas pegadas estão sendo feitas e se os seus pés estão no lugar certo, fazendo esse trabalho um de contenção e o outro de ataque. Eu geralmente faço isso, entendeu? Então é a forma que mais ou menos você tem que seguir, esse raciocínio de que você tem que usar tudo. Então, bora lá, eu vou trabalhar aqui com o José algumas movimentações, como se ele fosse passar a minha guarda, e o que que eu uso pra defender essa passagem de guarda do José, tá? Então, vamos lá José, vai pra eu passar a minha guarda, pode botar pra passar, vai, bota pra passar. Pé no quadril lá ó, ó, o outro eu já lacei aqui ó, pra trabalhar a outra posição, tentou matar a minha guarda de novo, pé no quadril, vou pra laçadinha, não deu, estico, vou pra aranha ó, estourei aqui pra poder entrar ó, daqui eu já ia pegar ele, então voltou, pé no quadril, tô movimentando, guarda dele arriba, pé no quadril de novo, aí já emendo uma raspagem, entendeu? De novo, tá vendo que o movimento aqui das minhas pernas tá constante, uma defende, a outra engata, a outra engata, a outra também vai pelo lado, então, tô sempre movimentando, e agora eu vou mostrar as pegadas aqui, as pegadas como eu mudo também, na hora que eu tô fazendo as movimentações, então agora a pegada, tava fazendo a pegada aqui ó, pegadinha a guarda-chuva, agora eu vou mudar, tá? Vou fazer a pegada na gola aqui, bora lá, combate, ó, pegada na gola, sempre uma na gola, uma aqui ó, vai José, tenta passar alto, ó, o José matou minha guarda ali ó, faço a pegada na calça, pegada lá ó, pegada botando o pé no quadril, pegada lá na lapela, e aqui ó, pegada dominando o calcanhar, já entro aqui ó, beleza? Então, várias movimentações que a gente pode fazer aqui ó, dominei, pulpo arm drag, de novo, movimentou, vai lá, continua, ó, vacilou, caiu, tá bom então? Basicamente, o que você tem que fazer para ter uma guarda eficiente, é saber as funções dos seus membros aqui, no caso dos meus braços, da minha perna, das minhas pernas, então, elas tem que trabalhar em conjunto, a verdade é essa, fazendo o trabalho em conjunto, sabendo onde pegar, sabendo que as duas pernas tem que estar ali, fazendo as pegadas, fazendo as entradas lá, quadril, guarda de la riva, quadril, guarda aranha, quadril, guarda laçadinha, entendeu? Ou, guarda laçadinha, com guarda aranha, enfim, existem várias variações, só que essas variações, você só vai aprender, quando você realmente, começar a botar na cabeça, tá? Na sua mente aí, que, as duas pernas tem que trabalhar em conjunto, e a mesma coisa, os dois braços, tá? Então, por exemplo, se o José vai passar a minha guarda, não adianta eu estar segurando na lapela dele, que ele vai passar a minha guarda, o que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, eu estou aqui ó, aí o José conseguiu matar a minha guarda, eu estou com ele aqui, vira pra cá, aí, então eu estou aqui, vamos supor que eu estou falando com o José aqui, ele conseguiu matar, eu vou ficar brigando com ele aqui ó, não adianta, então, o que eu vou fazer? Vem, ó, estou lá, aí o José matou, aí ele vai começar a vir, eu já troco a pegada, eu afasto ele, já troquei, eu estava aqui ó, se eu ficasse aqui, vem, ó, o máximo que eu ia fazer é ficar brigando com ele, vira aqui, ia chicar no braço, e aí ia cair mais no loco fácil aqui, então, se eu já vi que vai dar errado, estou aqui, pá, aí ele matou lá, conseguiu pá, matou, ó, já troca a pegada aqui ó, entendeu? aí ele vem, já troca a pegada aqui ó, não deixa ele avançar, a pegada estava aqui, já vem para cá, tenta passar, ó, tenta vir, tenta vir, ó, não vem ó, ele não consegue se aproximar, a pegada está matando ele, então, esse é o conceito de usar uma boa pegada e uma boa movimentação de pernas, esse é isso que você tem que usar para poder ter uma guarda bem legal, uma guarda eficiente, beleza? se você gostou, like, compartilhe aí nosso vídeo, compartilhe nosso canal, estamos chegando a 10 mil inscritos, deixe seu like aí, like casca grossa, nos vemos no próximo vídeo, foco, disciplina, determinação, e aí e aí e aí e aí e aí e aí